Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa bolsinha porta-moedas. Fácil, rápido e bem prática de fazer e vende bastante. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, hoje nós vamos fazer, né, já fizemos no vídeo anterior, o molde. Agora vamos fazer essa bolsinha porta-moedas. E o molde, ele vai ser usado, esse molde aqui, pra tirarmos o tamanho da entretela. Porque no tecido nós vamos aumentar para a costura. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra vocês compartilharem meus vídeos, curtirem, deixarem seus comentários. É o momento que eu tô precisando de ajuda pra manter esse canal, gente, tá? Senão fica difícil de continuar. Eu tenho o maior prazer em ajudar. Mas eu tô precisando de ajuda nesse momento. E gostaria que vocês compartilhassem, deixassem seus comentários, curtissem. Curtissem, né, deixar as suas curtidas aí, seu joinha. Tá bom? Ah, lembrando que nós temos o grupo do Lamper Moldes, né, quem tiver interesse, se inscreva no meu canal. E logo aqui abaixo, clica em mostrar mais, vai estar o link, tá? E peça uma participação que eu aprovo com muito prazer, tá? Então, vamos lá. Olha, tá aqui o molde. O que é que eu fiz? Eu tô usando aqui o brim médio. O que é que aconteceu? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Como eu tô usando o brim, eu só cortei... Eu tô usando a entretela de tecido também média. Eu falei pra vocês que nós vamos cortar a entretela do mesmo tamanho desse molde. Observe que ele tá menor do que o tecido. Então, como é o brim, o brim ele é mais encorpado, né? Eu usei a entretela apenas na peça principal. Mas se vocês forem fazer no tricoline ou em outro tecido mais fino, vocês vão ter que usar a entretela nas duas peças. Quem quiser usar também a manta, R1, R2, nalho dublado, pode. Tá? Até o feltro, tá? Isso é fazer um quiltezinho, né? E usar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui as duas peças, né? Já mostrei pra vocês, já passei até um zigue-zague. Tá aqui a outra peça também. Agora, vamos fazer isso. Vocês viram aqui que eu falei dessa marcação aqui de 4 centímetros, né? Então, marquei aqui, já marquei na parte da entretela, olha. Tá marcado aqui na parte da entretela e do tecido, tá? Tá assim, ó. Tá aqui as marcações que eu fiz. Vocês vão entender por que essa marcação, essas marcações, tá? E aqui, embaixo, vocês vão medir 2 centímetros dessa lateral pra cá e marca. A mesma coisa vai fazer aqui, olha, 2 centímetros. E marca. Aqui também, ó. E marca. E vai ser abertura pra gente fazer a bolsa. Essa bolsinha, tá? Então, vamos lá, gente. Uma bolsa muito rápida, fácil de fazer. Pra vender, maravilhosa, tá? Vocês vão amar. Aqui, ó. Vamos colocar direito com direito. Ok? Vou colocar aqui o alfinete. Aí, vamos fazer isso. Dessa marcação, retrocesso pra cá. No limite da entretela, tá? Bem aqui no limite, tá? Aqui também. Que aqui eu deixei de folga 1 centímetro. Pra costura. Olha, aqui, retrocesso e costura. Isso aqui vai ficar abertura. Essa é a parte de baixo, tá? Aí, nós vamos virar. E aqui, olha. Passar uma costura em toda essa lateral. Aqui. Agora, vamos aqui pra aba. Vamos começar essa costura com retrocesso a partir dessa marcação. Por toda a parte da entretela. Chega aqui, ó. Retrocesso. Aí, vem pro outro lado. Começa daqui até o final. Retrocesso e termina com retrocesso. Ok? Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Isso é a costura reta, é muito simples. Então, já passei a costura, olha. Deixei aqui a abertura. Essa parte aqui, olha. Onde eu fiz a marcação, costurei isso daqui, olha. Pro outro lado. Olha. Ficou assim. Agora, vamos fazer isso aqui. Olha. Preste bem atenção. Prestem bem atenção, gente. Olha aqui. Vamos abrir as costuras. Essa aqui é de baixo, tá? Onde tem a coisa. Vamos abrir e juntar. Costurinha com costurinha, olha. Aqui, ó. Abrigo. Olha, observe que fica bem certinho. Vamos colocar um alfinete. O outro lado. Aqui, abertura. Vamos pegar aqui o outro lado. Essa abertura fica na parte de baixo, né? Aqui, ó. Aqui, agora. Olha essa parte da aba. Ah, eu já fiz os piques aqui nessa parte arredondada, tá? Olha aqui. Vocês vão fazer assim. A lateral, né? Essa aqui eu fiz a parte de baixo, a lateral. Vocês vão fazer isso. Abrir essa costura. Essa parte da aba, olha. Juntar costurinha com costurinha. Que é essa parte onde foi. Aqui, olha. Isso é juntar a costura aqui, gente, tá? Não tem segredo. Aqui, olha. Juntou as costurinhas, olha. Tá? Com essa parte aqui. E vamos colocar um alfinete. Mesma coisa eu fiz aqui. Tá? Olha. Costurinha com costurinha. Pronto. E agora, Lu? Então, vamos fazer isso, olha. Aqui tá entre a tela. Nós vamos fazer a costura até aqui onde tá essa marcação. Tá? E faz aqui um retrocesso. Paramos aqui. Aí, tira o alfinete. Vira. Pro outro lado. E vamos fazer uma costura. Daqui até essa costura aqui, olha. Aqui. Até essa costurinha, né? Que é exatamente onde nós marcamos lá do outro lado. Aqui. Eu faço pra cá pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Aí, chega aqui, bota um pezinho de máquina, né? Ó. Vai ficar exatamente aonde nós marcamos. É assim. Primeiro faz um lado, depois faz o outro. Tá? Fazer isso dos dois lados. Vamos já pra máquina. E aqui, a gente vai fazer... Fazer o direto. Vai aqui pela... Entretela. E aqui, continua com o pezinho de máquina. Tá? Com as costuras aqui. Aberta. Vamos lá? Olha, vamos logo fazer essa parte aqui, aonde pega a aba. Que vai costurar um lado e depois o outro. Vamos lá. Começa com retrocesso no limite da entretela. Fiz isso. Vou mostrar bem esse lado pra vocês. Fiz isso. Agora eu tô tirando... O alfinete eu mostro pra vocês, né? Até aqui eu costurei. Agora eu vou virar. Aqui, ó. Virei. Tá? Quem quiser começar daqui pra cá, eu vou fazer isso aqui, olha. Tá? Vou costurar daqui o pezinho de máquina e venho até aqui, no limite da costura, aqui no meio, que vai dar exatamente aonde nessa marcação. Ou então, eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês, olha. Eu vou começar aqui. É onde tá... Onde nós medimos, do outro lado. É aqui que nessa costura, olha. Aqui. Ó. Aí, eu vou costurar daqui, onde terminou aquela outra, pra cá. Vamos lá. Ó. 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 Vamos pegar aqui a parte de baixo e vamos desvirar. Pronto, gente. Fica assim. Agora, observe. Nós vamos agora... Eu vou passar bem essa peça, né? Afeitando bem essas costuras. Aí, quando eu passar toda ela a ferro, eu vou passar uma costurinha rente, não é pezinho de máquina, e já vou fechando essa abertura, tá? Essa costurinha rente é aquela costura que vem assim, um meio centímetro, né? Passar em toda a volta, tá? Depois que eu passar a ferro. Quando eu passar a ferro, eu vou... Não. Primeiro, eu vou passar a ferro e vou fechar essa costura. Aí, eu faço isso, olha. Aqui. Volto ao ferro novamente e faço isso aqui com as pontinhas da costura da caixinha que a gente fez. E passa bem a ferro dos dois lados, olha. Assim. Nós vamos passar a ferro assim. Tá? Ajeitando bem as costuras. Que tá um pouquinho pra fora aqui, mas depois que passar ela vai ficar. Que é pra marcar as laterais. Passa daqui pra cá. Aí, vai passar aqui, olha. Nessa parte aqui, assim. Vai virar e passar também. Tá? Passou. Aí, nós vamos medir. Dessa base pra cá, um centímetro e meio. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que com a régua é melhor. Encontra o meio, tá aqui. Claro, né? Encontra o meio. Aí, mede um centímetro e meio. Olha. Daqui pra cá. E marca. Tá? Pronto. Aí, encontra também aqui o meio. Dessa parte aqui, onde nós vamos fechar. Da abertura, né? Encontrou o meio. Tá? Vamos medir dois centímetros. E marca. Ó. Por quê? Nós vamos aqui. Eu vou colocar o botão. Aquele botão de pressão. Esse aqui. Eu vou usar ele. Quem não tiver, gente. Usa o... Usa... É... O... O velcro. Desculpa. Eu... Deu um branco. Usa o velcro. Tá? Mas tem também aqueles botões que não precisa de máquina, né? Então, eu já vou fazer isso, tá? E já mostro pra vocês como ficou. Bolsinha pronta. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Agora é assim, olha. Dobre as laterais, que eu já passei. Bota essa parte aqui assim. Aqui tem as costurinhas nas laterais, ó. É só ajeitar direitinho. As costurinhas também aqui. E fecha. Deixa eu colocar as moedinhas pra vocês verem dentro. Tirar dessa e colocar nessa aqui. Pronto, gente. Mais uma ideia pronta. Tá? Obrigada pelo carinho de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.